Música Muito bem, nós já estamos aqui prontos para mais uma edição do Agora o programa da sua comunidade faça chuva ou faça chuva. A gente está aqui do mesmo jeito que é sol hoje, Marcelo, mas está difícil. Bom dia. Bom dia, Amaral Augusto. Hoje não vai ornar, o sol não vai ornar, né? Assim que o pessoal fala, né? Quando uma coisa não cai bem. Não vai ornar. O que é, Amaral? É um negócio assim meio... Eu gosto dessas combinações ultra mega power confortáveis que você usa nesse dedo direito aí. Eu adoro, eu adoro o anel. É inacreditável. Ainda mais quando o anel não vem sozinho, ele vem acompanhado. Esse aqui é um anel galeroso, nunca está sozinho. Eu, olha, você fez um ombro. Eu preferiria, eu preferiria, né? Um brinco maior daqueles que batem aqui no ombro. Mas o Ivan assim mesmo não deixa. Ah, mas é brinco ainda quando bate no ombro? É, é um brinco meio colar, né? Deixa pra lá. Vamos lá, Amaral, hoje são 11 horas e 10 minutinhos. Você que está aí do outro lado, Amaral. Então, a gente vai falar... Tem algum beijo, Amaral, hoje pra mandar? Teria. Estou tentando puxar aqui na memória. Puxa aí nos escadinhos da mente enquanto eu vou falando aqui. Está difícil, eu preciso dar um reload aqui. A gente tem duas coisas aqui no Agora Impresso que eu quero comentar. Fique à vontade. E quero falar também que a gente vai fazer destaque hoje no programa da Comunidade desses dois assuntos. Esse é o Agora Impresso de quarta-feira, edição de número 1310. Essa manchete aqui em vermelho, eu acho que é um ponto assim primordial, principalmente pra gente que falou muito desse assunto, que é a questão do professor que acabou sendo preso depois de acusado de assediar alunas em sala de aula em Presidente Figueiredo, né? Esse é um destaque do nosso Agora Impresso. E um outro destaque que eu também quero falar é aí, você olhando aí pro seu televisor do lado esquerdo, cerimonialista recebia sem fazer festas em Manaus. É impressionante como tem gente que vem pro mundo pra fazer sonhos e tem gente que vem pro mundo pra destruir as pessoas e destruir sonhos. É o caso desse homem aqui, viu? É o Tiago Cortez. Ele foi preso, foi apresentado já à imprensa e foi apresentado na polícia, né? E ele era um cerimonialista que enganava as pessoas, dizia pras pessoas que ia sair tudo bem, que a festa de casamento, de aniversário ia dar tudo certo e não. Ele ficava com o dinheiro das pessoas e acabou sendo preso por um golpe que já chega a 400 mil reais. A esposa dele também, Amaral, era vítima desse caso e a gente vai trazer informações também no programa da comunidade sobre essa situação que você tá acompanhando em detalhes também no seu Agora. O Agora Impresso que a gente traz pra você está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, com 50 centavos apenas, que você compra todos os dias bem cedinho, no ponto de ônibus, nos terminais e só o que interessa. Amaral. Na sequência, a gente vai para os destaques do programa de hoje. O Agora traz pra você muita informação, muito mais comunidade, com a sua participação ao vivo. Os nossos telefones estão na tela e a gente começa com o destaque da chuva forte que causou muitos estragos. A chuva marcou a madrugada com cenas como essa aqui que a gente tá mostrando pra você. Parte de um muro desabou sobre uma casa e, acredite, foram mais de 20 ocorrências e a maior parte dela dessas ocorrências na Zona Norte de Manaus. Fotografias também mostram muitos pontos de alagamento. A população que ficou surpreendida pela forte chuva e que traz pra gente muitas falhas. Falhas, falhas de infraestrutura e que boa parte delas acaba sendo causada pela própria população. A gente vai falar sobre isso ao longo desta edição do Agora que traz também... Também tem ronda policial no programa da comunidade Amaral. Dupla é presa por tráfico de drogas no Educando, Zona Sul de Manaus. Os dois faziam a distribuição de entorpecentes na área, mas a casa caiu pra eles e os dois foram presos pela polícia. Amaral. Como a Márcia disse, tem informação direto de presidente Figueiredo. Nosso repórter mostra pra gente a atualização do caso do professor que é acusado de estupro. São várias vítimas. Uma dela é uma própria aluna que denunciou o caso à polícia. E como a gente já vinha falando há tempos, desta vez parece que as coisas andaram. E o professor, acusado de estupro, já está preso. E a gente sai lá de presidente Figueiredo e vai pra Iranduba, onde a gente traz informações. A estrada da Vaz é engolida pela erosão. Ao menos cinco comunidades perderam a ligação rodoviária com a sede do município. Mas a prefeitura já disse que começa a tomar providências hoje. Assim como a Amazônia Distribuidora de Energia aí também vai tentar retirar os postos do local. Isso é a informação que a gente traz hoje, Amaral. Muito bem, este é o Agora, o programa da sua comunidade sempre ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. Com a participação direta do telespectador. Nossos números estão na tela, você ainda interage por meio do nosso WhatsApp. 991-53-79-59. Ligue e participe. O Agora desta quarta-feira já começou. Nossos números estão na tela, você ainda interage por meio do nosso WhatsApp.